Nem sonho existia, quando as pontes sobram as leis Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco silhuetas Pra trazer os pão maneiro, o corno de uma boiada Mas hoje em dia, todo é movimento diferente O progresso, nossa gente, nem sequer faz sua ideia E entre outros, o Ipião e Boiadeiro Por este chão brasileiro, os heróis da Itauteia Tinho saudade de rever nas corotelas As mocinhas na janela, acenando em uma flor Por tudo isto, eu lamento e confesso E a marcha do progresso, é a minha grande louça Cada jamanta que eu vejo carregada Transporta uma boiada e aperta o coração E quando olho e a caia pendurada De tristeza torriçada Pra não chorar de paixão O meu cavalo, ele chama o pasto a fora E por ser frutando em choro A mais triste solidão Meu bar de esfora, meu chapéu de amalarga Minha broaca de carna, o berrante e o jimã Meu velho masto, o chineto e o aceto Com meu laço e o cargueiro, o berrante e o macão E ainda resta a guaiaca sem dinheiro Desse pobre boiadeiro que perdeu a profissão Não sou poeta, sou a pena, sou caipira Mas o tema que me inspira É a vibra de guiado Quase chorando, encorrendo nestas mágoas Rabisquei estas palavras Eu saio esta canção Canção que fala Na saudade das pousadas Que já piscam a peonada Chupa o fogo de uma mão Saudade louca De ouvir o som manhoso Meu berrante preguiçoso Nos confios do meu ser teu Nos confios do meu ser teu Obrigado.